Seis horas e quarenta e três minutos, a gente sai do Rio de Janeiro e vai direto para Brasília, porque as coisas continuam acontecendo por lá e você acompanha tudo aqui na CNN Brasil. É uma coisa atrás da outra, coisas que eventualmente parecem sem nexo, sem sentido, se entrelaçam, uma complica a outra, outra facilita o andamento daquela, enfim. A gente vai tentando explicar, destrinchar tudo aqui. Hoje, minha gente, terça-feira, dia 20 de dezembro, a gente está a quatro dias da véspera do Natal, sábado agora, a perspectiva de que, enfim, seja votada a PEC do Estouro no plenário da Câmara dos Deputados. Votação que se complicou e ninguém sabe exatamente como ainda, com a interferência do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas secretas. O Supremo Tribunal Federal ontem determinou, as emendas secretas são inconstitucionais. Usar o dinheiro da população do contribuinte sem dizer quem está gastando, quanto está gastando, para onde vai, por que está gastando, não vale. Tem de ter transparência. O Congresso ficou com uma má impressão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem de votar a PEC do Estouro, tem de compor o governo. É muita coisa acontecendo, como costumam dizer, tudo ao mesmo tempo agora. E a Marina Demori chegando ao vivo direto de Brasília, direto do hotel onde está o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para começar a destrinchar essa agenda complexa de hoje por aí. Bom dia, Marina. Oi, Colombo. Bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma terça-feira bastante agitada, né, aqui em Brasília. A gente tem a expectativa pela divulgação de nomes importantes que vão compor algumas pastas, né, alguns ministérios que são essenciais para o governo do país. A gente tem, por exemplo, o Fernando Haddad, que ontem anunciou duas pessoas, Annelise Lenzi como procuradora-geral da Fazenda Nacional e Gustavo Caldas como subprocurador, e que deve, né, o futuro ministro deve fazer novos anúncios, continuar então essa nomeação de pessoas que vão fazer parte da sua equipe ministerial. Entre esses nomes que devem ser divulgados pelo Fernando Haddad estão os futuros chefes de três secretarias que são extremamente importantes, a Secretaria de Política Econômica, do Tesouro Nacional e também da Receita Federal. No anúncio que foi feito ontem por Haddad, ele destacou a importância, né, o papel, a importância do papel do órgão para manter o equilíbrio fiscal do país. Quem também deve fazer anúncios de nomes que vão compor a sua equipe ministerial é Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, que foi nomeado pelo presidente eleito Lula. Até agora, Dino já confirmou que a advogada Tamir Sampaio será coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e a advogada Sheila de Carvalho como presidente do Comitê Nacional para Refugiados. A gente está falando de nomes, então, que vão compor os ministérios, mas é claro que existe uma expectativa ainda maior pela divulgação do nome, dos nomes dos futuros ministros que faltam ser anunciados, né. A gente já sabe que serão 37 ministérios, até agora, seis foram nomeados pelo presidente Lula e o governo eleito, a gente sabe, está na reta final de definição dessa composição ministerial da equipe para o terceiro mandato do presidente Lula e hoje a gente também tem uma reunião bastante importante justamente por conta dessas definições junto aos partidos, né. Nessa terça-feira, daqui a pouquinho, por volta das nove horas da manhã, acontece o último encontro do Conselho Político de Transição lá no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede do governo de transição, esse conselho que é formado, então, por 14 partidos políticos, né, que decidiram apoiar o governo eleito, se reuniu a cada 15 dias desde a eleição e está sendo extremamente importante nesse momento de definição, né. O governo eleito ainda está discutindo, então, com os partidos como se dará o restante dessa distribuição dos ministérios. A previsão também é de que um relatório da comissão fique pronto até a próxima quinta-feira e a gente segue daqui, Colombo, acompanhando de perto todos esses detalhes, aguardando esse relatório, aguardando também o anúncio dos futuros ministros que faltam, até porque a gente sabe que essa reunião do Conselho, dos partidos é muito importante, porque eles também estão buscando, né, uma participação no governo de Lula. Então, existe essa expectativa, tudo deve ser definido essa semana, pelo menos assim a gente espera. Valeu, Marina. Marina Demori conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília.